E desce com meu swingão, e cabe com meu swingão E desce com meu swingão, e cabe com meu swingão E desce com meu swingão, e cabe com meu swingão Amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem te engraçar Não dá mais, é uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, é uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar por si, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar por si, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar por si, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar por si, devia que me dá Não dá mais, é uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, é uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar por si, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar por si, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar por si, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar por si, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar por si, devia que me dá Com a dor sua briga pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdi de vir aqui me dar Com a dor sua briga pra lá Com a dor sua briga pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdi de vir aqui me dar Não dá mais, mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não, 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 não Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Pagou as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar É pra lá, é pra lá, é pra lá E o meu tipo de burro Vai ser pra lá, tá querido, gostar, gostei Mas agora eu não quero